Apresentamos a você nossas cases, uma solução para o transporte seguro e prático dos seus gabinetes de LED. As cases possuem interior acolchoado e divisórias internas, permitindo armazenar até 5 gabinetes de alumínio de 96 cm por 96 cm. Além disso, elas oferecem alças metálicas retráteis e um sistema de fechadura seguro. As cases podem ser facilmente divididas em uma parte superior e outra inferior, para melhor acomodação dos produtos. Equipadas com rodas para facilitar o transporte, elas também possuem vendas na parte superior que garantem a estabilidade ao empilhar uma case na outra. Proteja seus gabinetes! Entre em contato conosco e garanta a sua case! Acesse www.mundodeled.com.br Mundo de LED. O mundo a um pixel de você! Acesse www.mundodeled.com.br